Meu nome é Roberto Pantois e você está assistindo a Playboy Anarquista. Quer dizer que saiu agora a reforma trabalhista. E o que mudou? Está todo mundo aí fazendo revolta. Eu vejo que o pessoal de esquerda, o pessoal de esquerda é um pessoal muito interessante. É um pessoal com viés totalmente ideológico. Eles não têm informação de o que aconteceu na reforma. Não têm noção do que está acontecendo. Não leem, não estudam o que está acontecendo. Mas vão para a rua se manifestar. E aí você chega e mostra algum argumento. Você chega e fala, olha cara, lê isso aqui. Foi isso que aconteceu. E o que o cara faz? Ele fala, ah brother, não viaja. Você é coxinha, você é fascista. Não tem nenhuma razão. É pura emoção, pura ideologia. Mas o que aconteceu? Os direitos trabalhistas, eles continuam os mesmos. Não mudou absolutamente nada. E o que foi que aconteceu exatamente? O que aconteceu exatamente foi que eles passaram a regular aquilo que já existia. Como assim, Roberto? Como assim regular o que já existia? Existem várias relações de trabalho que se adaptam ao mercado. O mercado é muito dinâmico. Ele muda o tempo todo. Então, por exemplo, eu crio uma empresa agora que nunca existiu. E tem uma relação de trabalho completamente nova. E aí a lei, a lei ela é sempre ultrapassada. O Estado, ele sempre está atrás do mercado. O mercado é o mundo real. O mercado é o presente. O mercado sou eu e você. A gente está sempre na frente das leis. A gente está sempre na frente do Estado. Inclusive, o próprio mercado também tenta acompanhar o ser humano, o consumidor. O consumidor sempre está na frente. E aí atrás, logo atrás, correndo atrás, está o mercado. E o Estado está lá atrás. O gordão lá, que está comendo lá de graça, etc. Está lá acompanhando o mercado. Provavelmente montado no mercado, lá comendo do mercado. É basicamente isso o mundo. E aí as leis trabalhistas, elas são extremamente antigas, ultrapassadas. E elas não acompanham o mundo real. Inclusive, elas continuam sem acompanhar o mundo real. Porque provavelmente daqui a seis meses vão lançar uma nova relação de trabalho. E a reforma trabalhista, ela já não vai estar adaptada a esse novo modelo de trabalho. E nunca vai estar. Porque o mercado sempre vai estar à frente do Estado. É assim que funciona. Mas de qualquer forma, a reforma trabalhista foi importante porque ela começou a regular aquilo que não era regulado. E o que tem de positivo nisso? Primeira coisa de positivo é que agora vai diminuir absurdamente os processos trabalhistas. Por quê? Vou dar um exemplo. Relações de trabalho com o mercado imobiliário. Como é que é a relação de trabalho entre a imobiliária e os corretores? Escritório de direito, entre o escritório e os advogados. Essas relações eram combinadas entre o empresário e o trabalhador. Como sempre deveria ser. Mas não é. E a partir do momento que essas relações de trabalho não estão inclusas nas leis trabalhistas, a partir desse momento, dá direito ao funcionário processar o empregador. Então isso é muito grave. Isso é tão grave para você ter uma noção que mesmo que você faça tudo correto, que você seja um empresário, que faça tudo direitinho, siga todas as regras, era muito fácil o funcionário chegar, pedir demissão, procurava um advogado trabalhista e automaticamente entrava com o processo contra a empresa e ganhava. Porque tinha tantos detalhes, tantas coisas, que era impossível você fazer tudo certo. Eu costumo dizer que se você quiser parar o Brasil, basta seguir a Constituição, basta seguir as leis. Porque o Brasil para. Nada funciona. Nada funciona. Porque é um absurdo. Tudo está errado. Nada funciona. Essa é a grande realidade. E para piorar, por exemplo, advogados trabalhistas, se você parar para pensar, existe um mercado milionário, bilionário, de dinheiro podre. Por que o dinheiro é podre? Porque não gera valor para ninguém. O Estado criou uma burocracia, criou da cabeça dele uma burocracia, que não serve para nada, que não ajuda ninguém. Ou seja, não gera valor nenhum para o mercado. E aí criou uma indústria dessa burocracia. Existem vários advogados milionários com uma coisa que não deveria existir. Ou seja, isso é uma espécie de inflação. Isso é um dinheiro podre. Ou seja, isso é péssimo para o mercado. Mas é exatamente assim que funcionam as coisas. Quais são as outras coisas positivas dentro da reforma trabalhista? Outra coisa positiva é que agora você pode pegar e criar um pré-acordo. Ou seja, antes de você contratar alguém, você pode fazer um acordo com essa pessoa, falando como é que vai funcionar essa relação de trabalho. E aí essa pessoa não vai poder te processar lá na frente. E a outra coisa positiva também é que agora não é mais obrigatório o imposto sindical para o funcionário. Para o empresário continua obrigatório. E aí para vocês terem noção da bizarrice disso, eu tenho um CNPJ que não tem funcionário e me cobram o imposto sindical porque eu sou obrigado a pagar mesmo sem ter funcionário. E aí eu falei para o meu contador, mas que porra é essa que eu tenho que pagar isso? Ele falou, não cara, é melhor você pagar. Porque se você não pagar, isso pode dar um problema lá na frente. Só para vocês terem uma noção da bizarrice que é o nosso país. Ou seja, você vai pagar imposto mesmo sem ter funcionário. Não faz o menor sentido, mas bem-vindo ao Brasil. Então, gente, o que seria o ideal? O ideal seria fazer nada. Isso é o ideal. Por que, gente? Porque o mundo, na verdade, ele é uma soma de uma inteligência coletiva. Ele é a soma de tudo o que aconteceu durante a história. Tudo o que aconteceu durante a história. Todas as tentativas e erros e todos os fracassos. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, minha mãe chegou e falou, Meu filho, se você colocar o dedo na tomada, você vai morrer. Se você tomar o veneno de rato, você vai morrer. Se você tomar aquele desinfetante, você vai morrer. Existe uma inteligência coletiva que foi adquirida ao longo dos séculos, dos milênios. E que a gente sabe o que a gente deve ou não fazer. O que vai nos prejudicar ou não. Então, essa inteligência coletiva, ela é automaticamente um direito natural. Na verdade, é natural isso para as pessoas. As pessoas já entendem isso. Você não precisa criar uma lei para isso. As pessoas já sabem o que é certo e o que é errado. Isso é natural. E se você fizer alguma coisa que é errado, Tem um amigo meu que fala assim, que não existe certo e errado na vida. Só existe consequências. Ou seja, se você fizer algo errado na sua vida, que vai prejudicar alguém, Você vai ter uma consequência. É muito simples. Essa consequência pode ser de pessoa para pessoa. O cara pode chegar lá e te dar um soco na cara. O cara pode te dar um tiro. Ou então, a justiça, que tanto faz. Se fosse privada ou pública, isso é irrelevante. A justiça vai tomar alguma atitude. Você vai ter que pagar alguma coisa. Você vai para uma cadeia. Isso é irrelevante. No fundo, não ia mudar nada. Mas a questão é que essas leis, elas nunca acompanham o mundo real. Porque é que nem eu falei. O Estado, ele está sempre tentando acompanhar o mercado. E o mercado está na cola do consumidor. Na verdade, a inovação acontece dentro de você. Você é a grande inovação. Você que sabe a resposta para como esse celular que eu estou falando aqui, Para como ele vai ser melhor. Você que sabe a resposta para como esse monitor vai ser melhor. Você já tem essas respostas dentro de você. A inovação acontece dentro de você. E aí o mercado tenta acompanhar você, Criando produtos e serviços para te agradar. Que você é a demanda. Bacana. E aí, o Estado, ele segue logo atrás do mercado. Logo atrás? Não. Muito atrás do mercado. Eu costumo falar que você vive agora no momento presente. O mercado vive, sei lá, seis meses, um ano atrás. E o Estado, como você vê pela própria reforma trabalhista, vive há 50 anos atrás. É assim que funciona. E provavelmente o Estado está lá atrás. E tanto que o Estado se parece muito com o que você vê dos esquerdistas. É um pessoal que não estuda nada. Não sabe de nada. Essa é a grande verdade. Não está atualizado. Não faz questão disso. Porque ele manda em você. Para que ele vai precisar se adaptar a você? Não tem nem menor necessidade. Ele manda em você e vive com o seu dinheiro. Então ele pode ficar há 50 anos lá atrás, olhando o que está acontecendo, como é que o mundo está andando. Que ele vai continuar ganhando o salário dele. Tudo vai funcionar. Agora você que vive no mundo real, que gera valor para as pessoas. Você que não é um peso para as pessoas. Você que não produz dinheiro podre. Você tem que estar correndo atrás do consumidor. Então você sempre está na frente. Você é sempre mais moderno do que o Estado. E aí como é que você poderia solucionar essa questão das leis? As próprias pessoas já fazem isso. Já fazem isso. Essas relações de trabalho no Brasil já existem. Há muitas décadas. Muitas e muitas décadas. O governo simplesmente regulou para poder captar mais recursos. para poder cobrar mais imposto. Poder cobrar, por exemplo, quando eu fazia festa há mil anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e aí chegava e contratava um segurança. O segurança falava assim, ó cara, para eu trabalhar um dia, eu cobro 50 reais. E aí eu pegava, dava 50 reais para ele. Acabou. Essa era a relação de trabalho. Agora o governo com a reforma trabalhista vai falar, não cara, agora você tem que, sei lá, não sei como é que vai funcionar isso, tem que ter que pesquisar, né? Você vai assinar a carteira por um dia, e ele vai te pagar 50 reais e você vai pagar, sei lá, 5 reais de imposto. É isso. É isso que vai acontecer. É bom cobrar mais impostos. O lado positivo vai ter menos processo trabalhista. É isso. Mas a questão é, né, o mundo já se adapta, ele já funciona. Daqui a seis meses a reforma trabalhista vai estar ultrapassada de novo, porque vão ter novos modelos de negócio, vão ter novas relações de trabalho, e as pessoas vão se virar da mesma forma como sempre se viraram. E aí vai criar um novo processo. É isso. Isso que acontece. E o mundo inteiro é baseado nisso. Todas as leis, tudo que acontece, é baseado numa coisa que não faz sentido. Sendo que o mundo real, ele já acontece, ele já funciona, e ele vai continuar acontecendo, e vai continuar funcionando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecer de curtir, compartilhar, assinar e favoritar. E claro, né, eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? E por que eu estou falando isso? E agora, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou deixar um link em todos os meus vídeos. A partir de hoje, obviamente, em todos os meus vídeos, um link para você ter acesso ao meu Telegram, e aí você pode deixar uma mensagem lá no meu Telegram para dizer, cara, eu preciso disso. Como é que eu posso te ajudar? Eu falo para você te ajudar de que forma, né, gente? Para os serviços que eu ofereço. Que é serviço de mentoria, de consultoria empresarial, de abrir novos negócios, de lançar produtos e serviços. Então, você coloca aí como é que eu posso te ajudar? Inclusive, como é que eu posso te ajudar de outras formas também? Às vezes, tem outra forma que eu posso te ajudar. Se você acha que eu posso te ajudar, manda mensagem pelo Telegram. Isso aí. Valeu. E aí,